Agora presta atenção nesse caso inusitado, ó. Um homem, ele foi preso depois de invadir uma casa durante a noite no bairro de Santo Antônio em Governador Valadares. Mas ele não invadiu pra roubar, não. Ele invadiu pra dormir. Invadiu pra dormir. E é curioso, né? Eu vou falar até... Ele já acordou, não já, Jairão? O moço já... Já foi acordado. Já foi acordado, então... É, foi acordado, né? A proprietária da residência foi dormir e acordou com o homem deitado na cama com... Isso é tarefa pra Roberto Tomás me explicar aqui? Chama o Tomás aí pra mim, ô, Jairão. Ô, Tomás, você já contou de gente que invadiu casa aí pra roubar, pra furtar, pra fazer... Mas se entrou pra dormir, que negócio esquisito é esse? Boa tarde aí, Tomás. Oi, Niko. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira, Niko. Esse caso aconteceu no bairro de Santo Antônio. Um baita susto da moradora que, ao acordar, percebeu que tinha um homem deitado ao lado e ela tomou aquele susto, gritou e ele saiu correndo, pulou o muro e, segundo informações, que a polícia apurou no local, ele é morador da casa vizinha. Depois desse susto, ela conseguiu contar muito pouco para os militares, porque estava com os nervos, a flor da pele, muita balada, chorando muito e não sabia nem mesmo se ele havia tocado nela, né? Poderia piorar muito mais essa história. A polícia foi até a casa vizinha, conversou com o homem, ele falou que não havia acontecido nada daquilo. Ele saiu na noite anterior, foi até um bar e voltou pra casa e estava em casa. A polícia não acreditou muito nisso, não. Ele foi conduzido para a delegacia. Nós vamos ter mais detalhes agora com o sargento Rogério da Silva, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto e eu volto depois pra contar outro detalhe. A vítima, muito assustada e chorosa com a situação, relatou que havia, assim que ela acordou, havia um indivíduo desconhecido junto e deitado à cama junto dela. Ela, então, assustada, o rapaz evadiu do local, foi pra casa e ela conseguiu acionar a nossa presença. Logo que ela relatou, ela fala que não houve nenhum ato sexual, mas a gente conseguiu achar o autor e questionou ele sobre os atos. Ele nega qualquer violação à residência ou qualquer ato sexual, mas ele já tem uma outra passagem justamente pelo fato de estupro. Então, a gente trouxe até a delegacia pra ele esclarecer melhor essa situação. Nico, na casa havia sinais de um possível arrombamento, porque um vidro da porta estava mexido. Por isso, a polícia acredita que foi por lá que ele teve acesso à parte, ao interior da casa. Então, esses detalhes aí foram todos eles colhidos e já são apresentados para a polícia. Nico, e só lembrando, essa semana mesmo a gente cumpriu a missão de ir até uma reportagem lá na RISP, onde um seminário tratou desse assunto, que é o feminicídio e também o abuso às mulheres. Então, esses casos, todos os dias que a gente traz aqui, a gente percebe que é quase que chover no molhado e falar sobre os casos de maus tratos e também abuso sexual. E dá uma pena de 12 a 30 anos, Nico, se for constatado aí. É, o Tomás fugiu o sinalzinho dele, vem comigo aqui. É, fugiu o sinalzinho do Tomás no finalzinho aí, né? É, mas chama atenção uma coisa nessa ocorrência aí, é que, como é que a polícia vai enquadrar isso aí, né? É, porque se entrar na propriedade que não lhe pertence, sem autorização da pessoa, já é um crime. É invasão de domicílio, né? Tem a questão da importunação, que pode ser considerada aí até como importunação íntima, né? Porque tá dentro da cama do lado. Agora a pessoa acorda, tem outro do lado ali, que não mora na casa, que não mora com a pessoa. Nunca viu, nunca viu. Acordou, vou trabalhar. O que é isso aqui? Ó, ó. Já pensou, Jairão? Você tá lá dormindo. Aí, você acorda, tem lá um homem deitado do seu lado, você nem conhece. Ó. Ah, pelo amor de Deus, ele tem que olhar isso aí, ele tem que explicar. Ele tem que explicar. Ele tem que explicar. É. É cada história aqui também, né? Meu Deus do céu. Não, o caso não é de rir, não. Porque o Tomás citou um seminário aí, o seminário tá falando do combate à violência contra a mulher. Violência, abuso, assédio, outras coisas mais, né? Esse caso aí é um caso esquisito, tem que ser apurado.